Olá, meu nome é Sandro Cavalero, sou médico-oncologista clínico. Estou aqui em São Francisco, NASCO-GU 2019, o maior evento de oncologia geniturinária mundial. Estamos fazendo uma cobertura em parceria com a LACOG-GU. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo TIVO-3, que acabou de ser apresentado pelo professor Brian Hinn. O que seria esse estudo? Esse estudo é um estudo fase 3, que comparou o tivo-ozanibe versus sorafenib em pacientes que já tinham sido submetidos a duas ou até mesmo três linhas de tratamento. O que seria o tivo-ozanibe? O tivo-ozanibe é um outro inibidor tirosinocinase, também VEGF. A gente pode se perguntar, poxa, mais um inibidor tirosinocinase, qual o diferencial dele? O diferencial dele é que ele é muito mais seletivo para o VEGF, ele bloqueia os três receptores e, além disso, ele tem uma meia-vida muito mais longa e muito mais seletiva, que diminui consideravelmente a toxicidade fora do alvo. Bom, nesse estudo, cerca de 40% dos pacientes acabaram realizando também imunoterapia, que isso é extremamente importante para a gente, pois com todos os avanços que a gente tem, a velocidade que a gente tem, o sequenciamento do tratamento é algo extremamente importante. E até hoje, como a gente usa muita imunoterapia em primeira ou segunda linha, a gente não tem ainda muitos dados do que utilizar posteriormente. E esse estudo vem também um pouquinho para preencher esta lacuna. Pois bem, quais são os resultados desse estudo? Sobrevida livre de progressão, que foi o endpoint primário, deu 5,9 versus 3,6, com uma redução do risco de progredir de cerca de 23%. E sabe, perdão, 27%. E sabe uma coisa extremamente importante e interessante? 18% dos pacientes estavam livres de progressão até dois anos depois. E no subgrupo dos pacientes que já tinham utilizado a imunoterapia, cerca de 25% dos pacientes em uso de tivozanib estavam livres de progressão em dois anos. Isso realmente chama muita atenção para a gente, porque ele vem preencher uma necessidade ainda não atendida dentro da nossa prática diária. Ainda temos muito a progredir, ainda temos muito a entender desse estudo. Esses estudos dados de sobrevida global ainda são muito imaturos. Mas devido à ausência de dados que a gente tem hoje, neste cenário de segunda, de terceira ou até mesmo de quarta linha, esse estudo vem para a gente com um otimismo muito grande, pois, afinal de contas, a gente teria uma oportunidade, a gente teria uma opção de droga a realizar neste cenário pós-imunoterapia. Muito obrigado e acompanhe a gente. Legenda por Sônia Ruberti